o salve salve rapaziada do canal de 8 bolas galerinha tô vindo com esse vídeo aqui com a nova atualização do 8 bolis é infelizmente o jogo cagou tudo aí nossas cotas botou taxa de mesa e galera no jogo aí como vocês estão vendo aí as taxas de mesa aí ó a mesa de de toronto aí era sem ficar para entrar é a premiação 200k galera agora tá 180 e 20k de o jogo vai tomar 20k de cada partida né então é isso aí galera infelizmente aí o jogo vem com atualização péssima aí a gente a gente esperava atualização com mesa nova e os tacos também ela deu uma cagada aí e primeiramente galera queria que vocês passassem na descrição aí o canal do peneiramente queria mandar um salve para o Gonçalo também o Val Cardoso e o Emílio Latinha Emílio Cuxa galera tem aqui um novo tava aqui para você pegar aqui no jogo né novas missões aqui o jogo ainda não atualizou direito ela galera não ajeitou dos boogues ainda da nova atualização né estamos esperando aqui que o jogo vai fazer aí galera e aqui ela no final da missão aqui você tem um taco é um taco aqui galera ó é muita coisa aqui mano muita coisa mesmo só que atualização cagou né tirou o peço que ele tirou o reembolso dos tacos que já tinham aí galera um taco aí tá com ss 3s agora rapaz cara aqui é a pontuação aqui que eu não sei ainda não tá bem atualizado para nós aí estamos esperando aí uma atualização o jogo ajeita isso aí né tropa atualização 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 péssima aí para nós galera olha o taco aí galera o taco rejetação galera e tirar um print aqui bom então é isso aí tropa aqui galera o taco sumiu tudo está com o que que tinha Os tacos que eu tinha reembolso aqui Não está tendo mais Olha aí Retorno atual 0% Quando mais alto for o nível Melhor serão as estatísticas Do taco Aqui galera Como vocês estão vendo isso aqui Eu peço que estava quase fechando aqui os tacos lendários Promovido aqui Aí vai Eu vou desanimei agora galera Não vou mentir Para você ver que não está nem atualizado o jogador na mesa Aí a questão é que o jogo está em Ajeitando aí o buguei O galera jogou aí Ficou péssimo Péssimo, péssimo Vamos ver o que eles vão melhorar aí E tem galera Também aí o negócio de uma Transmissão pro aí Tipo uma live que os caras tiver Que for pro O cara vai ter que pagar para assistir Bem da hora Isso aí eu gostei Não sei se o cara vai pagar para as lives da gente Para aparecer aqui Para o cara pagar para poder assistir Seria bom galera Porque aí O cara só ia ver o teu jogo Se ele quisesse Se ele pagasse No caso Mas no caso Que a gente talvez Que vai ganhar o jogo com isso O jogo está Você está doido Cagou mesmo Legal aqui A taxa de mesa agora Aqui é mesmo 250k galera Se você ganhava 500k E a premiação Agora é só 425 Perde 75 75k galera De ficha Você está doido Aí Aí Acaba com a brincadeira Infelizmente Vamos ver como é que está Aqui o ranking Vamos ver como é que está O ranking Do jogo Se abrir Seria bom Acho que não vai abrir não Vamos deixar isso de mão Então é isso aí galera Nova atualização Comenta aí embaixo O que vocês acharam Nós estava esperando Uma mesa nova Que seria melhor Do que isso aí Isso aí Vai desanimar mais Quem está chegando O jogo já não é Tão estourado aí Tão grande o jogo Em lugar de eles Fazer uma coisa Para o jogo crescer mais Eles fazia acabar Com quem Desanimar Quem está no jogo Eu particularmente Se não resolver O problema do meu estaco Eu vou Dar uma parada também Vou jogar jogo de peteca Beleza? Então é isso aí Deixa o like aí Deixa o like Se inscreve no canal Do Peneira Mito aí Tamo junto Deixa o like no vídeo E compartilha Beleza? Então é isso aí Tchau 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 Tchau